Viu, Doni? Eu vi ontem a sua aula sobre shape, o Caged, o sistema Caged, foi ótimo aquela aula. Eu queria ver com você, a minha pergunta é essa. Por exemplo, eu tô no Ré, né? O Ré maior. Do Ré maior, eu posso fazer o shake pra frente sem pôr pestana? Por exemplo, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai indo? Boa! Tem uma sacada no dedinho. Você pode usar pestana, capotraste, que é a braçadeira, ou fazer isso aqui, ó. Vê se a galera tá vendo aí. Tá dando pra ver? Aqui tá. Tá dando pra ver o braço? Aqui tá, beleza. Você fala se você vir pro Mi, vai ficar... Um acorde... Invertido. Você tá colocando o baixo, ficou lá no Ré ainda. Então ficou a sétima no baixo. É como se você fizesse... Deixa eu fazer uma inversão aqui. Mi com a sétima no baixo, aqui, ó. Mi com a sétima no baixo. Ou... Você fez um acorde dominante. Se você não quer um acorde com sétima, você quer que seja um acorde de Mi, realmente, você põe o dedinho aqui, ó. Tem que pegar o baixo. Entendi. Já fez isso? Tem que pegar o baixo. Não, não fiz. Então tem que pegar o baixo em cima. Tem que pegar o baixo. Não fica lá atrás o baixo fazendo outro som. Fica a inversão de acorde. Então, essa sequência, ela sai do sistema caged, né? O sistema caged seria o Dó, o Fá, o Sol... Não, não sai. Ele é o Ré. É um dos shapes. Ah, é verdade. É o Ré. É um D. Caged. Então, ó... Isso, é verdade. Por que que eu preciso explicar a sétima, né? Vou dar um exemplo de uma música, aquela do Esparalama, lá. Então, eu fiz o Mi e deixei o baixo de Ré, tá? Só pra galera falar, nossa, esse acorde não existe, não tem funcionalidade. Tem funcionalidade, mas não é o que você perguntou. Você quer saber como que muda de tom usando o sistema caged. É o que era que tocar aqui em Mi. Então, eu achava que do Ré, eu ia pra frente, sem usar o baixo, ele já dava o Mi. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Vídeo. Mas é o Sistinido. Assim pode. Ah, tem por sempre o baixo. Vou colocar o baixo aqui, ó. Se quiser tocar a música aqui, pode. Se quiser tocar uma música. Aí, faz aqui, ó. Lá, Mi, Ré. Quer tocar em Sol? Aí você vem aqui, na frente. Sol, Dó e Ré. Da hora, Tony. Tony, se você ver depois que eu comecei a fazer o curso, cara. Se você ver, agora eu uso, tá tudo na cabeça pelo braço do violão. A teoria fica no braço. Muito gostoso. Por exemplo, os 60 e não sei quantos acordes, 68, né? Você vai ali, ó, sétima menor, sétima não sei o quê. Você faz tudo, não precisa mais. Você decora tudo pelo braço do violão. Rapidinho. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Rapidinho. E mais o sistema Caged. Você passou ontem, foi ótimo. Também já tinha assistido a aula. Muito obrigado, Tony. Beleza. Valeu aí pela explicação. Obrigado.